E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio Jogando Futebol Manager com Cruzeiro e hoje nós vamos decidir aí o Campeonato Mineiro, as duas partidas finais contra o Atlético, vamos seguir à frente também em Copa do Brasil e iniciar a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A que esse sim vai ser aí o nosso grande desafio na temporada, ver se a gente consegue não brigar na parte de baixo e beliscar ali uma Sul-Americana, uma Libertadores, o que der para fazer já está valendo nesse primeiro ano aí após o acesso. E vamos de clássico, hein? Cruzeiro e Atlético aí, primeiro jogo da decisão do estadual, entre as partidas da final nós vamos pegar o Náutico pela Copa do Brasil, né? A escalação vai ser aquele time titular mesmo, sem nenhuma novidade, sem nenhuma surpresa, né? O Bruno José, fora o Stênio, vai seguir jogando ali na ponta esquerda, mas enfim, acho que estamos com um time legal lembrando que, né? Se o Cruzeiro consegue aí um empate ou uma vitória, já encaminha muito o título porque a gente tem a vantagem de dois resultados iguais pela melhor campanha, fazendo aquele protocolo de sempre aqui, né? De pedir mais, e eu vou só mandar aqui marcar apertado, fazer desarme duro em todos os adversários porque eu gosto de fazer isso em clássico, entendeu? Para a gente enfiar a porrada mesmo. Basicamente é isso, forçar para o pé mais fraco, marcar apertado, pressionar sempre, não tem muito segredo não, tá? Feito isso, vamos ao balneário, tunel, eu acredito nos rapazes, estamos focados de Bruno José, não vou discutir nenhum jogador. E a torcida aí, Mineirão cheio para Atlético e Cruzeiro, maioria da torcida do rival, né? Primeiro jogo aí com o mando deles, vou só ajeitar aqui as estatísticas e a bola já está rolando aí para este clássico mineiro. Até agora nada aconteceu de muito relevante, mas a única finalização foi nossa, né? Então o Cruzeiro está um pouquinho melhor. Marco Antônio intercepta muito bem, faz o lançamento para o Thiago, faz Thiago! Travado, depois o Rafael catou, tá bom, tá bom, valeu, valeu os canteiros, nós. Danilo vai para a cobrança, botou na área, tira a zaga, e o juiz inventou ali uma falta, o famoso perigo de gol. Guga para Hulk, Hulk vai tocar para alguém, vai bumbum granada do caralho. Jair Otero tentou chute de longe, Alonso no cruzamento, tira Matheus. Estênio ligou para Thiago, Thiago para Estênio, Estênio avança pela meia esquerda, toca para Matheus Pereira, que devolve para Tung, Estênio que toca para Adriano, para Nonoca, que devolve para Adriano. Bolão para Thiago, e o filho da puta do Rafael defendeu, né? Puta jogada, puta defesa, esse corno, esse reserva do caralho aí. Danilo no cruzamento, tira a zaga, Estênio desarmado, fez a falta, tomou o cartão, tudo. Tranquilo, tá valendo. Perdeu a bola, enfia o pé, isso mesmo. É, segue o jogo, vou pedir mais aqui. É, mas nada de muito relevante até o momento, estamos com 6x1 nas finalizações, né? Vale ressaltar. Mas, nada muito, nada muito destacável nesse primeiro tempo aí, só aquelas duas defesas do Rafael parando o Thiago mesmo. Não estou contente, não estiveram mal, mas podem fazer melhor. Eu tenho fé em vocês, vai lá, vai lá gente, vamos fazer melhor aí. Rolou a bola no segundo tempo. É, Morrinhento, como foi o primeiro. Atlético com a bola. Guga para Hulk. Marco Antônio fez a falta, mas seguiu. A Vanelli para Zarate, o Jair com ela toca para Sacha Otero. Não estou gostando desse toque de bola. Guga com a bola pela direita, vai cruzar. Tocou para o Hulk. Hulk, gol de Jair. E o Brasão não pegou, a bola foi em cima dele. Vai tomar no seu cu, Gabriel Brasão. Pega a porra da bola. Eu te contratei para isso. Mas você não pôde pegar, né? Quer dizer, a única bola que chutaram no gol, você tomou. Desgrama só. Vou pôr no positivo aqui. Bola na área, Danilo cortou. Jair com ela, Zarate para Igor Rabelo. Estênio recolheu. Vamos, Estênio. Estênio faz um passe ruim, o Jair intercepta. Otero deixou o Sacha na cara do gol e ele chutou para fora. Que bom. Mas a gente morreu, né? Não voltou para o segundo tempo. Guga no lateral para Hulk. Guga para Zarate. Zarate para Guga. Que bosta, Zarate. O Brasão. Boa, Brasão. Tem que pegar. Está aí para isso, caralho. Eu vou fazer uma mexida já, já. Mas como vai ter esse lance, vamos ver se vai ser um lance de perigo. Marco Antônio com a bola faz um lançamento horrível no peito do Guga. Que sai com o Hulk. Bico para frente. Boa, interceptação do Ramão. Marco Antônio para Adriano. Adriano para Ayrton. Ayrton avança pela ponta direita. Toca no meio para Adriano. É um empate. Valeu a pena esperar. Boa jogadinha. Assistência de Ayrton. Assistência de Ayrton. Gol de Adriano. Bom, eu vou tirar os caras que estão amarelados aqui. Porque você sabe como que é a arbitragem, né? Federação Mineira. Para eles dar um segundo amarelo e tirar um jogador aí, pouco custa. Então, eu vou tentar evitar perder um atleta. Mas, beleza. O empate não é ruim para a gente, não. Mas a gente pode ganhar, hein? A gente está jogando melhor, porra. O primeiro tempo foi nosso. O segundo estava deles, mas agora equilibrou. Olha lá, ó. A gente já está com o dobro de finalização. Matheus Pereira para Marcelo. Marcelo para Matheus. Matheus chega no fundo. Cruza, só. Marco Antônio. Marcelo. Tira a zaga. Ramon para Marco Antônio. Adriano para Maluca. Ventura. Marco Antônio. Nonocão para Ayrton. Nu. Passou perto, hein? Quase um golaço do Ayrton. Mas, valeu. Valeu. Vamos, Cruzeiro. Vamos fazer o segundo aí, porra. Vamos matar essa merda desse time aí. Olha a bola com Matheus. Paulão. Nonoca. Marco Antônio. Vai dar no meio para Thiago. Thiago desarmado. Ayrton com ela. Ayrton tocou para Adriano. Chutou cruzado. Marcelo. O que foi? O que foi? Por que tiraram meu gol? Foi gol, porra. O filho da puta. Só tiraram o gol, velho. Olha, mano. Que isso. Os malucos estão roubando mesmo. Roubaram um gol. Tomaram o cu, viu? Porra, velho. Foi gol, velho. Não teve nada de errado. Deve ter dado impedimento. Mas não estava, não, bicho. Pô, e nem revisou. Nossa Senhora, hein? Porra. Castelar do caralho. Rouba até no FM, irmão. Puta que pariu. Ah, velho. A Laís nem explica nada. E vamos agora para Cruzeiro e Náutico, tá? Passado esse roubo do último jogo do caralho que eu não entendi ainda. Vou meter time reserva nesse jogo contra o Náutico, né? Porque a partida aí de Copa do Brasil é jogo importante. Mas eu acho que os reservas vão dar conta, tá? E aí eu preciso ter todo mundo inteiro aí para a gente confirmar o título do estadual contra o Atlético, né? Uai, Emerson, mas você não acha que o Mineiro não vale nada? Acho. Mas no FM a gente tem que ganhar, moça. Ainda mais sendo do Atlético, né? Tem que ganhar. Tem que bater no rival. É para isso que nós estamos aqui, né? Para ser mais legal que a vida real. E eu acho que o meu time reserva ganhando o Náutico. Com todo respeito ao Timbu. Rolou a bola. Por enquanto, nada acontecendo aí. Vamos lá. Náutico e Cruzeiro. Passou de 10 minutos sem ninguém chutar. Um belíssimo jogo de bosta até o momento. Maurício com ela. Colorado avança pela direita. Toca só. Tocou. Para Rômulo. Marcinho. Rômulo para o Marcinho. Marcinho para Marcelo. Vinícius. Popó que chutaça. No ângulo. Golaço do Popó para dar aquela tranquilizada. Num jogo que aparentemente a gente não estava fazendo nada, né? Mas beleza. Chute muito bom do Vinícius Popó, né? Nocauteando o adversário. E estamos na frente. Mas o jogo está bem parelho lá. O XG do Náutico está maior que o nosso, inclusive, né? E Jean Carlos no cruzamento. Lucas França frangou. É gol de Ronaldo Alves. Puta que pariu, Lucas França. Você tomou um gol igualzinho na vida real naquele jogo no Mineirão, cara, contra o CRB. Puta que pariu, viu? Eu estou fudido com esses goleiros meus. Uma hora alguém vai ter que firmar aí, velho. Porra. Que bosta, mano. Ah! Balneário. Não estamos satisfeitos. Mas eu tenho fé em todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer melhor no segundo tempo aí. Porque pior é difícil fazer, né? Primeiro tempo horrível. Jogamos nada, velho. Pedrinho está amarelado. Morato e Kaique também. Mas pelo menos parece que a gente está chutando um tiquinho mais, né? Eu vou meter aqui no positivo. O time tem uma postura um pouquinho mais para frente. Vamos ver o que que dá. Cruzeiro, cruzeiro. Vai o Colorado na lateral. Toca para Pedrinho. Pedrinho. Faz o toque para Maurício. Maurício para Marcinho. A primeira, o zagueiro não travou. A segunda, ele arrancou a rede. Ignorância. Porque a ignorância resolve muitos problemas. Isso aí, Marcinho. 2x1 nós. É só não fazer merda agora que a gente ganha esse jogo, hein? É, o jogo está acabando. Vou dar aquele pauzinho aqui. É, não tem ninguém muito cansado. Não tem ninguém muito bem também, não, né? Vou botar o menino Cauê aqui no Pedrinho. Só para botar um jogador mais descansado mesmo. As agas seguem a mesma. Ou eu boto um paulão ali. Vou pôr o paulão no lugar do Everton. Porque o Everton não passa muita confiança, não, né? E aqui no meio, eu posso colocar aqui o Cauê como atacante. Ao lado do menino Popó. Eu posso tirar o Marcelo. E botar o quadrado. Que aí eu coloco 3 volantes aqui, né? Marcinho como construtor. O quadrado aqui de box to box. E aí eu inverto o quadrado e Maurício. Um destro canhoto. Que aí fica com mais gente para marcar. E dois caras ali no ataque. Para não vir todo mundo, né? Então vamos ver o que dá nesse restinho aí. Pedir mais de sempre. É só segurar, moçada. Só segurar sem sofrimento. Para garantir essa classificação aí. Deu bom. Muito bom. Aconteceu nada. Acabou o jogo. Seguimos adiante na Copa do Brasil. Continue. O Ape teve muito trabalho. É isso aí, irmão. Mas bate mesmo. Continua. Cruzeiro controla e vence Náutico. Ganhamos aí. Um milhão e novecentos. E agora nós vamos para o jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e Atlético. Mais uma vez sem Bruno José. O Edu também está meia boca. Vou deixar fora aí dos relacionados, né? Mas enfim. Estamos com o time inteiro aí na medida do possível. Vou repetir aquela escalação, tá? Com o Stênio ali na ponta esquerda. Apesar dele ter feito um jogo ruim, né? Mas é um bom jogador. Fez algumas partidas legais. Vou dar mais esse voto de confiança para o menino Stênio. Voltei também com o Brasão para o gol, né? Vamos ver o que ele arruma aí. Se ele cata direito. Porque ele falha num jogo. O Lucas França falha no outro. Daqui a pouco eu vou ter que botar o terceiro goleiro aí. Porque alguém tem que prestar. Fazer aquele esqueminha de sempre, né? De mandar a gente sentar a mutamba nesses trouxas tudo aí, ó. Até no goleiro, tá? Eu mando, inclusive, marcar apertado e desarme duro no goleiro adversário. Com sorte, alguém dá um carrinho na cabeça do Rafael. Pé mais fraco. Tudo no esquema. E vamos para o quebra-canelas, né? O time da Atlético é quase o mesmo do último jogo, né? Meter o Pará na lateral esquerda ali. Enfim, né? Foda-se o deles. É, qual a hipótese de regra? Ah, chato. Chato. É dia de derby. É uma ocasião tremenda. E, olha, os adeptos celestes aí. Mineirão cheio. É dia de vitória. É dia de nós garantir essa porra desse título de Campeonato Mineiro aí. É... A Atlético vai com o Savinho no comando de ataque, velho. Tá bom, né? Tá bom. Deixa os caras. E os times entram em campo perfilados, né? E rola a bola agora. Cruzeiro e Atlético decisão de Campeonato Mineiro. Rafael bica pra frente. Otero foi jantado pelo menino Danilo. Ayrton com ela. Ayrton avança pela ponta direita. Chega no fundo. Toca pra Danilo. Danilo para Adriano. Danilo cruza. Toca atrás pra Adriano. Ayrton. 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 É clássico. Chama o Ayrton. 1x0 pra nós no comecinho. Bom demais. Jogadinha pela direita. Ayrton teve o chute travado ali. E o menino Ayrton concluiu bem. Legal. Não vamos vacilar, não. Hulk para Tietê, Tietê, Tietê. Foi jantado pelo Marco Antônio que rouba a bola e avança pela esquerda. Lançamento no meio. Thiago desarmado. Stênio com ela. Toca no meio. Tira a zaga. Ramão. Ramão para Danilo. Ayrton com a posse. Toca para Adriano. Adriano para Thiago. Parou no Rafael mais uma vez, mas já estava impedido também. Então foda-se. Até agora só deu nós. Atlético nem chutar chutou. É assim que a gente gosta. Otero no cruzamento. Hulk mandou pra fora. Mas tá valendo. Tá valendo. Vamos lá, Cruzeiro. Vamos fazer mais coisa aí. Jair com ela. Marco Antônio tirou. Bola para Nonoca que avança muito bem. Nonoca para Ayrton. Lá vai o homem. Lá vai o Carrasco Ayrton no meio pro Thiago. Foi travado. Sávio com ela. Toca para o Atero. O Atero vem conduzindo. Adriano fez o desarme. O Atero. Danilo. Bica pra frente. Isso aí, gente. Jogar sério. Inclusive, vale ressaltar que está 6x1 nas finalizações mais uma vez. E o Cruzeiro segue vencendo por 1x0. Mas tá bom. Eu não gostei. Lateral para o Atlético. Jair toca para Hulk desarmado. Marco Antônio no lançamento para Thiago. Thiago, Thiago. Hoje tem gol do Thiago. Thiago marca. Marco Antônio no lançamento espetacular. E Thiago bota na rede. É Cruzeiro 2, Atlético 0. Fora os ameaços. Vamos lá. Dizer que não amoleçam. Não desanimem. Vamos lá. Não pensem que está tudo ganho. E vamos tentar fazer mais. Porque o objetivo é esse. A gente tem que ganhar. E de preferência, sapecar. Mas até agora está tranquilo. O brasão nem foi chamado para trabalhar. Hulk para Jair. Jair chega no fundo. Faz o cruzamento. Tira a zaga com o Paulão. Olha a bola com o Tietê. Ele está no lançamento. Matheus Pereira fez o corte. Thiago deixou o zagueirão comendo. Poeira invadiu a área. Thiago é pênalti. Tietê derrubou o Thiago. Pode dar o pênalti, juiz. Pode dar o pênalti. Não precisa não vá. Estou te falando que foi pênalti. Acredita em mim, irmão. A verificar. A rever o pênalti. Olha lá. Agora vai tomar a decisão. Foi pênalti, senhor. Foi pênalti. Eu não estou falando que é pênalti. É pênalti, porra. Vai para a bola. Quem vai? Ah, acho que eu botei o Stênio para bater. É fudas. Vai, Stênio. Stênio errou o pênalti. Rafael pegou. Vai tomar no cu desse Rafael, velho. Homem-feu da puta, viu? E o Cruzeiro também para bater pênalti, hein? Nossa senhora, gente. Erra pênalti demais, velho. Mas tá bom. Tá ganhando, tá bom. Hulk com ela. Bruno Lamas. No lançamento. Brasão. Interceptou. Suavemente. Toca para o Paulo. Paulo para Ramão. Ramão. A bola aberta para Ayrton. Ayrton. Toca para Danilo. Danilo para Ayrton. Que golaço. Que golaço. O Exterminador de Aves. Ayrton. É 3x0 no lombo. Coisa bonita, hein? Coisa boa de se ver. Ah, saudade dessa época. Mas enfim, Cruzeiro 3, Atlético 0. E eu já ouço gritos de olé na torcida, inclusive, tá? Porque eu vou até fazer uma pausinha no jogo aqui. O Danilo tá amarelado e tá cansado. Então eu vou botar o nosso amigo colombiano aqui. O Nonoca também tá amarelado. Vou tirar ele. Acho que não, né? O Nonocão, rei delas ali no meio campo. Vou pôr o Marcinho aqui no Stênio. E vou colocar quem mais? O Maurício no Marco Antônio. É, não dá pra tirar o Ayrton, né? O Adriano, Marco Antônio. É, a gente tira o Marco Antônio. E vamos assim mesmo, né? Foda-se. Tá ganho já. O título é nosso. Rafael bate pra frente. Queno joga pra frente. Ramon com ela. Recolheu. Ramon para lá. Colorado para Ramon. Colorado. Olé! 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 Tiago avança pela ponta direita. Cruzamento para o Maracinho. Puta que pariu. Fé da puta. Pegou de novo. Era 4 a 0. Mas tá bonito. Ah, que merda. O Adriano machucou. Que bosta, viu? Ah, tá bom. Já fiz as 3 mexidas. Vou puxar o Marcinho pro meio campo aqui, ó. Invento o Marcinho e o Maurício. Vou ficar sem ponto esquerda? Vou. Porque é isso aí, irmão. Eu vou só mandar o time focar pela direita aqui, ó. Porque na esquerda não tem ninguém, né? E é isso aí. Confirmou. E tá bom. Tá bom. Pode acabar, Julizão. Pode acabar lá. Tá lá. Acabou, sou. Acabou, irmão. Aí, ó. Porra. É. Campeão. We are the champions. We are the champions. Inclusive, já virou rotina, né? Esse negócio de erguer taça aí. Não sei o quê. Cruzeira é um campeão. Aê. Aê. Campeão. Aê. Fogos. Aê. Papel picado. Aê. Mais um título, né? Procura-se rival em Minas Gerais. Só isso que eu tenho a dizer. E o Cruzeiro sapecou o time do Cuca. 3x0 no dombo. E ficou barato, inclusive, porque o Rafael catou para um caralho mais uma vez, né? Esse corno aí, esse traíra. Mas valeu. Valeu demais pela vitória. Balneário. É. Parará. Braços esticados. Estou muito contente com a forma que vocês jogaram. Continua essa bodega aí. E... Parará. Parabéns, Emerson. Eu tenho orgulho desta equipe. É... Impediu o Atlético de fazer um único remate à baliza. Foi uma exibição completa. Nós dominamos de cabo a rabo. É... Cruzeiro vence o campeonato mineiro. Parará. Tarará. O Cuca está chateado. Uhuhu. Uhuhu. É... Adriano... Fratura no braço. Eita porra. Mas dá para jogar lesionado, né? Se dá para jogar lesionado, eu vou mandar ele jogar lesionado. Que ele não vai ficar 100%, mas dá para usar ele. É... A famosa tipóiazinha ali. Matheus Pereira também. Mas é três dias. Cruzeiro. Você está feliz com o Araújo? É para estar mesmo. Araújo é pica. Ayrton. Olha o exterminador aí, ó. Está valendo 36 milhões já. Vou, inclusive, elogiar ele aqui, né? Foste soberbo na concretização. Um baita elogio, por sinal. Aí o calendário. Fim de campeonato mineiro. Cruzeirão invicto na temporada até aqui. Afinal, foi esse sapeca que vocês acabaram de ver. Tivemos a melhor campanha. Na semifinal, batemos no América. Na final, batemos no Atlético. Campeão com todos os méritos. Tem nem o que falar. 4x1 no agregado. Thiago Artilheiro. 12 gols. Artilheiro aí do estadual. Foi muito bem até aqui. Classificação média. Melhor jogador foi esse neto aí do Atlético. E o líder de assistências. Menino Marcinho. Com sete passes para gol. Mesmo sendo reserva. E agora começa a campeonato brasileiro, hein? Primeira rodada vai ser contra o Fluminense, né? Eu vou deixar o Adriano no banco nesse jogo. Porque ele está meia boca ali. O Bruno José segue fora também. Danilo e Nonoca estão suspensos. Então, vamos aí para a primeira rodada do Brasileirão. Vamos ver o que a Série A nos reserva, né? Se a gente vai conseguir manter aí essa boa fase que a gente fez no Campeonato Mineiro. E eu vou fazer umas mexidas meio loucas no time aqui. Vou mostrar para vocês agora, né? Passar o protocolo de dizer que eu tenho fé em todo mundo. Eu vou jogar com dois centroavantes esse jogo, tá? Eu vou meter o Cauê ao lado do Thiago ali na frente. Porque como eu estou sem o Nonoca e sem o Adriano, né? Eu não estou aí com meus melhores volantes à disposição. Então, eu vou meter Marco Antônio e Maurício de dupla de volante. Porque sim, velho. Porque nós é foda, entendeu? A gente é desse tipo aí. Não tem por que ficar com volantão, não. Todo mundo joga, entendeu? Todo mundo aqui tem que ter qualidade com a bola no pé. Mas até agora não aconteceu nada no jogo, né? Primeira finalização beirando dez minutos aí. Vou mandar aquele pedir mais dos brothers aqui. Colorado para o Marco Antônio. Ayrton toca Marco Antônio. Recupera, faz o lançamento. Stênio ajeitou para o Cauê. Menino Cauê. Cauê Nazário de Lima. Primeiro gol dele pelo Cruzeiro. E se eu conheço o menino Cauê de FM, será o primeiro de muitos, viu? Que esse cara, ele é fodido nesse jogo. Ele é muito bom. Mas começamos legal. Stênio com ela. Toca no meio para o Maurício. Maurício para Matheus Pereira. Matheus Pereira para Stênio. Stênio para Mara Contônio, que faz uma virada de jogo para Ayrton. Chegou no fundo. Bateu e Marcos Felipe mandou para escanteio. Mas esse é o Cruzeiro que a gente quer ver. Ofensivo, louco, atacando, chutando de qualquer lugar. Porque é isso aí, irmão. Futebol é entretenimento. É alegria, entendeu? Mas o Fluminense até agora não chegou com o perigo, né? Isso é muito bom. Araújo toca no meio. Cauêzinho roubou a bola. Cauê toca para Mara Contônio. Mara Contônio para Maurício. Maurício para Colorado. Colorado vai chegar no fundo. Cruza homem. Cruzou para Thiago. Hoje tem de novo. Hoje tem gol do Thiago. É mais um. O cara simplesmente tem aquela doencinha, né? A gol no réia. Bola com John Kennedy, que perde para Colorado. Mara Contônio para Cauê. Cauê para Mara Contônio. Nos lançamentos muito loucos para Ayrton no cruzamento. Quase o terceiro. Mas foi para fora. Valeu, Cauê. Foi bom. Matheus Pereira no lateral. Cauê com ela. Mara Contônio. Nossa senhora. Aí tu mandou para fora. Mas está um atropelo, hein? Só isso que eu tenho a dizer. Está parecendo campeonato mineiro. O Fluminense está perdidaço em campo. E seria bom a gente fazer mais gols, né? Olha lá. 18 finalizações já, pô. Em sua. Maurício tirou. Mara Contônio com ela fazendo o lançamento para o Thiago. Ganhou na força. Toca atrás para o Mara Contônio. Que lança para o Thiago. Tirou onda. Cavadinha na saída do goleiro. É 3x0. E as bolas que o Mara Contônio está tirando. Meu Deus do céu, velho. Está louco. Está louco. Nu. Quase tomamos um gol. Nem vi. Quase tomamos um gol. Descantei. Iago Felipe botou na área. Tirou o Stênio. Ayrton. Acabou, hein? Acabou. É só manter isso aí no segundo tempo que a gente começa bonito brasileirão. Começou a segunda parte. Fluminense com ela. Calegari. Araújo. Araújo. Chega na ponta direita. Não era para deixar passar. Ô, bosta. O cara passou andando, velho. Que isso? Debrou dois ali. Marcação toda porca. Ainda bem chutou fora. Ramon toca para Ayrton. Ayrton vem puxando para dentro. Faz a virada para o Stênio. Stênio toca para Matheus Pereira. Tocou errado, inclusive. Araújo para Henrique Dourado. Meu Deus. Olha o ceifador aí. Araújo para John... Ô, brasão. Ah, meu. Pelo amor de Deus. Os caras tomam gol até de presidente agora. Não pega uma, velho. Faltou no gol é gol. Tomaram um rabo, viu? A marcação foi mal demais também. Mas puta que pariu, né? O goleiro tem que pegar uma de vez em quando. Iago Felipe para Araújo. Araújo com ela. Matheus. Ah, não. Matheus. Você fez pênalti, velho. Sério mesmo? Sério mesmo, Matheus? Que você fez esse pênalti? A porra do juiz vai lá no VAR agora. Obviamente vai dar pênalti, né? Verifica aí seu corno. Verifica, verifica, verifica. Voltou e deu o pênalti, né? Para surpresa de zero pessoas. O brasão vai se recuperar agora, ó. Ó, o brasão vai catar. Não vai, brasão. Ceifador na bola. E é gol. E ceifou mesmo. Parar o jogo aqui porque... Uai. A gente faz um 3x0 no primeiro tempo. E volta com essa bosta para o segundo. Eu vou colocar o Rômulo no lugar do Cauê, né? Lembra daquele papo que eu falei que ninguém marcava? Então, mudei de ideia. Tiago na frente. Eu vou pôr o Kaique no Matheus Pereira. Que o Matheus está uma bosta nesse jogo. E vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se isso aí conserta o time, né? Se a gente dá uma equilibrada nessa meiuca aí. Vamos, Cruzeiro. Vamos fazer mais seus bosta. Uai. A gente está com esse problema direto, né? Faz um primeiro tempo bom. Aí, quando vai para o intervalo, demora entrar no jogo. Volta desligadão. Tem que mudar isso aí, carai. Positiva. Encorajar porque... Não pode ficar dependendo de zaga, não. Nós temos que atacar. Colorado com a bola. Tava para Ayrton. Ayrton para Maurício. Maurício no meio. Ayrton parou no goleiro Marcos Felipe. Que bosta, hein? Marco Antônio e Ayrton estão desgastados. Eu vou pôr o Marcinho no Marco Antônio. É isso. Marcinho em campo. Vamos lá. Só para recuperar um fôlego no meio do campo ali. Rômulo para Ayrton. Ayrton avança pela direita. Chega no fundo. Toca no meio. Maurício. Maurício para Marco Antônio. Marco Antônio para Ayrton. O que foi? Vai anular meu gol mesmo? Vai anular meu gol mesmo, né? É lógico que eles vão anular meu gol. Olha lá. Essa bosta desse VAR só serve para me fuder, velho. Tomar no curo. Anular o gol. 3 a 2. Beleza. Vamos tentar de novo. Não se anima não. Não se anima não que essas porra acham um gol de empate. É, fudeu. Em sua para John Kennedy. Colorado. Bica para frente. Vamos aí, Thiago. Dá um sangue aí, porra. Ganso erra o passe. Batida para frente. O zagueiro está com ela. Jurinho no lançamento. Roubamos. Estênio com ela. Pela esquerda. Vai, Estênio. Tocou bem para o Kaique. Kaique toca para trás para o Estênio. Estênio bateu. Ayrton. Agora valeu, né? Agora valeu? Valeu. Beleza. Agora podemos respirar aliviado. Então, 4 a 2. Ayrton. Terminator. Faz aí o gol da tranquilidade. Celeste. 4 a 2 no Fluminense. Uma bela estreia de campeonato brasileiro, né? Para quem estava meio inseguro. Será que a gente ia manter o pique da remada na Série A? Começamos bonito. E já vamos para a segunda rodada, hein? Internacional e Cruzeiro. Jogo fora de casa. Vamos ver o que dá. Eu vou botar o Adriano para jogar dessa vez. Quero ver se ele consegue suportar bem, né? Ele vai jogar ali com uma proteção no braço, né? Para poder atuar mesmo com essa fratura aí. Tomara que ele não tome um tombo vacaiado ali para a gente perder ele por mais tempo. Mas normalmente não acontece, não. Normalmente dá para jogar de boa. Então, eles estão sem o Patrick, o que é uma boa notícia, né? Patrick é muito bom jogador. Mas rola a bola aí no Beira, Rio, para Inter e Cruzeiro. Só puxar as estatísticas aqui. E é isso aí, tá? Estou jogando com o Marcinho dessa vez. Bruno José de volta também, porque eu estou com aquela esperancinha de lei do ex, né? Agora que ele está recuperado de lesão, vai jogar. Aí, estão na boa bola em profundidade para o Danilo. O Danilo no cruzamento para o Thiago. O Marcelo Lomba pegou. Tem que fazer esse gol, Thiago. Não pode errar esses gols, velho. Porra. Bruno José com a bola. Toca para o Marcinho. Marcinho conduz bem pela direita. Pode tocar, Marcinho. Adriano para a Nonoca. Nonoca com ela para o Bruno José. Boa bola no Matheus Pereira. Que toca no Marcinho. Matheus no cruzamento. Para o Ayrton que manda para fora. Mas a jogada foi muito boa. Então eu vou dar um desconto aí. Porque foi bonito. Foi bonito mesmo. Mas enfim, vamos em frente. Não desliga, não. É, a gente está chegando a 20 minutos. Zero a zero. Mas o Cruzeiro já tem nove finalizações. Marcinho botou na área. Na trave. Thiago. Thiago. Hoje tem gol do Thiago. Ayrton mandou na trave. Ayrton. É, Thiago ali pegou o rebote, né? Botando o Cruzeiro na frente. Caju no escanteio. Tira a zaga. Rodrigues com ela. Toca para Caju. Caju no meio. Para Chedes. É gol do Inter. E eu vou xingar o Brasão de novo. Acho que vou. Mas a nossa marcação agora foi muito frouxa também, né? Então, é um gol que podia ter sido evitado. Mas é gol de Praxedes. Um a um. O que eu faço nesse time aqui? O Bruno José não tá bem. Ainda tá com o cartão amarelo, velho. Madson com a bola. Perdeu pro Bruno. Bruno José. Toca no meio para o Marcinho. Marcinho. Avança bem. Abre para Ayrton. Ayrton vai chegar no fundo. Cruza homem. Uai, Ayrton. Que chute imbecil daí, velho. É, tinha um intervalo de jogo aí. Era pra gente ter... Tá ganhando, né, velho. A gente jogou melhor no primeiro tempo. Perdeu chance. Tomou um gol idiota. E... Empate até aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer melhor no segundinho aí. Até agora nada aconteceu. Cruzeiro finaliza mais. Tem mais a bola. Mas precisa botar lá dentro, moçada. Não tem esse negócio de... Ser melhor. Tem que fazer gol. O Adriano tá meio desgastado, né. Acho que eu vou tirar ele. O Bruno José tá com o amarelo. Eu vou botar o Stênio no Bruno José. E o... Pedrinho no Ayrton. Porque o Ayrton não tá jogando bem. Eu vou botar o Maurício no Adriano também. Três mexidas de uma vez. Tipo aquele do Xemburgo dos velhos tempos, né. Fazer três mexidas no primeiro tempo. E foda-se. Vamos ver se a gente acha esse segundo gol. Danilo para Pedrinho. Danilo... No cortar. Lucas, Nonoca, Uventura. Toca no meio pro Marcinho. Marcinho abriu errado. E não deu em nada na jogada. Mas enfim, né. Segue a vida. Segue o baile. Metei um positivo aqui. Pedi mais. Pra ver se essa galera... Desarna, né. É, mas não tá acontecendo nada. Pelo menos o Internacional não finalizou nenhuma no segundo tempo. Só nós que estamos chegando. Mas a gente não consegue fazer a porra do segundo gol. É... Acabou nisso mesmo. Acabou nisso. Um a um. Não é ruim, né. Pra estar fora de casa com o time grande. Mas eu não estou contente. E agora nós vamos pro último jogo desse vídeo. Cruzeiro recebendo o Ceará pelo Campeonato Brasileiro também. É uma partida que eu espero que a gente vença. Obviamente, né. E vou... É isso aí. A gente tem um time bom. Eu vou deixar o Adriano fora desse jogo. Porque ele tá meio baleado lá por causa da lesão. Então eu vou deixar ele fora até do banco. Levo o Vitinho ali se precisar. A gente bota um jogador aí mais jovem. Vamos ao balneário. Dar aos adeptos para festejar. E ninguém deu a mínima para os adeptos. Porque o jogador não tá nem aí pra torcedor. Né. Vamos ser sinceros. É... Saltar. E rola a bola para Cruzeiro e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Tô fazendo mais algumas mexidas, né. O Popó no ataque. O Kaique na esquerda. Enfim. Tô me trocando a moçada aí. Porque a gente precisa rodar o elenco. Tá. Vou pedir mais aqui. Porque até agora eu nada de gol, né. Então... A gente precisa criar um pouco mais de chance clara. Coisa que não aconteceu até aqui. Positiva. Eu fico muito incomodado quando o time não chuta, cara. Quando não tem jogadinha de campo, sabe. Eu fico muito puto. Tá acontecendo nada no jogo. Pelo amor de Deus, Cruzeiro. Desgrama. Que primeiro tempo de lixo é esse? Puta que pariu, velho. Não aconteceu nada no primeiro tempo. Vou dizer que estou longe de estar satisfeito, né. Dar aquela... Aquela bronca. Com moderação aqui. O Anoka tá amarelado. Vou tirar ele mesmo. E vou botar Thiago. Vamos botar dois centroavantes aí. Porque um primeiro tempo como esse não é aceitável, velho. A gente não criou nada, né. Porra. Cruzeiro, caralho. Cruzeiro tem que atacar. Ainda mais jogando em casa. Tem que fazer gol. Até agora nada tá funcionando. Puta que pariu. Perdi mais. Quadro no Colorado com ela. Bruno José no cruzamento. Tomara com o Antônio. Que golzinho tirado do cu, hein. Golaço do Marco Antônio. Chute de primeira. Cruzamento de Bruno José. Coisa linda, velho. Porra. A gente precisava demais desse gol, velho. Mas não estamos jogando nada, velho. Que isso. Não. Tem que mexer no time. Não é possível. Vou voltar pro equilibrado. Posso tirar o Bruno José pra botar o Pedrinho. O Marcelo. Isso aí. Vou pôr o Marcelo aqui. E... O que mais? Por agora é isso. Vou deixar uma substituição uma pra frente. Mas estamos ganhando. Estamos ganhando. Não está ruim. Mas... Essa atuação está fraquíssima. Kaique pra Popó. Popó pra Marco Antônio. Marco Antônio no cruzamento. O Maurício mandou por cima. Vamos fazer gol. Maurício. Caralho. Passados 80 minutos já. Eu vou fazer aquela mexida. Mexida do medinho. Tirar um atacante e botar um volante. Vou. Porque é isso. Só pra equilibrar aqui. Porque se você não mexe e toma o gol, você fica puto depois. Vou só botar o Romulo como recuperador apoiar aqui. E é isso aí. Vamos lá. Só acabar o jogo que está bom. Porque tem dia que a gente não joga nada. Então... É só torcer pra que tudo acabe. Maurício bateu. Foi pra fora. Mas foi uma boa cobrança, hein? Acabou. Acabou, professor. Acabou, professor. Isso aí, valeu. Não jogamos bosta nenhuma, mas ganhamos, né? Porque o que importa, no final das contas, é o resultado. Somos resultadistas, sim. Cruzeiro sobe ao topo da tabela. Ô, louco. É... É... Tá. Não quero saber não, irmão. Renato Gaúcho. Visto do Meirão. Araújo. Aí o calendário, né? É o que nos espera aí nas próximas rodadas. Vamos pegar Chapecoense pelo Brasileiro, depois o Esporte pela Copa do Brasil. Aí tem Bragantino, Cuiabá, Atlético Paranaense e dois clássicos seguidos contra Atlético e América, tá? Na tabela do Brasileirão, a gente tá na liderança aí com sete pontos, mas é uma liderança meio enganosa, porque tem gente que ainda não fez três jogos, né? Então, Flamengo, por exemplo, ganhando, vai ficar na nossa frente. Aqui no plantel, nada de muito relevante. Ah, nas transferências eu emprestei dois jogadores, tá? O Zé Eduardo foi lá pro Botafogo de Ribeirão Preto, né? Porque não tava jogando muito aqui, então eu preciso que o cara jogue pra evoluir. E eu emprestei o Everton, zagueiro também, para o Figueirense, pelo mesmo motivo. Eu confesso que tô até surpreso positivamente com esse nosso início aí no Campeonato Brasileiro, né? Ainda invictos após três rodadas, brigando aí na parte alta da tabela. Se a gente continuar assim, vai ser bom demais. Mas a gente tem que ter calma aí, porque é só um início de campeonato. Ganhar clássico não é mais novidade pra gente, né? Ter o Ayrton aí como exterminador de aves, o grande nome da decisão, também não é uma coisa que a gente nunca tenha visto na vida real, né? Porque aconteceu há muito pouco tempo atrás. Mas, enfim, pelo menos aqui no FM a torcida do Cruzeiro tem uma alegria. Mas o número de visualizações dessa série está muito baixa, tá? E realmente está um pouco complicado continuar fazendo. Então, o que eu posso pedir pra vocês, moçada, é que realmente assiste o vídeo, dá o like, se inscreve no canal aí, se puder. Se puder compartilhar o vídeo também, beleza, tá? Porque esse tipo de vídeo está tendo muito pouca visualização e isso impacta também pelos algoritmos do YouTube nos outros vídeos, na entrega dos outros vídeos. Então, o canal está perdendo de uma forma geral, tá? E eu acho que tem muito a ver com a série de FM. Então, se você gosta dessa série, eu peço, por favor, que dê uma força aí pra gente, tá? Pra que ela possa continuar existindo. Porque do jeito que está, está difícil continuar, entendeu? Eu vou ter que acabar de novo, como aconteceu naquela outra de alguns anos atrás, né? A gente estava indo muito bem, mas os números eram muito baixos e isso atrapalha o canal como um todo e depois demora pra gente conseguir recuperar. Mas por agora é isso mesmo. Amanhã a gente está de volta com vídeos aí sobre a vida real. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho